Moradores do setor Novo Planalto da Rua Palestina e também da Avenida Guanabara estão revoltados com a situação que estão passando há semanas após um trabalho realizado pela BRK no local. Devido às últimas chuvas, o problema tem aumentado. Muitos buracos e água acumulada. Olha, horrível como vocês podem ver. Não pode chover porque o buraco cresce pra caramba. A minha calçada está toda comprometida, poeira demais. Tente do prejuízo porque não tem como os clientes chegarem, encostar. Tem caso de cliente ter que colocar moto, veículo do outro lado da rua. Isso é vergonhoso pra mim porque eu pago meus impostos. Sou uma cidadã pra estar vivenciando tudo isso aqui e com as mãos atadas. Porque a gente faz baixo assinado, a gente recorre justiça e como vocês estão vendo, nada. Nada, nada. Ontem mesmo meu esposo teve que tampar um buraco porque uma pessoa poderia cair lá e morrer. E aí, vocês estão esperando morrer alguém? Vem, porque o ônibus já está ali atolado. É esperar passar uma pessoa de moto, ele cair por cima, matar. Vocês querem sangue pra poder vir arrumar isso aqui? Porque só falta sangue. Porque o resto já aconteceu. O pessoal da prefeitura, da fiscalização, já veio aqui e dá algum suporte pra vocês? Da prefeitura? Pra quê? Vem quando eu abro o meu trabalho, quando eu abro a minha distribuidora, vem pra poder fechar. Agora, vim corrigir o errado? Prefeitura aqui? Não veio não, amigo. E o que você espera agora? Eu espero que através dessa reportagem, os maiorais possam ver o que nós estamos passando aqui. Entendeu? Porque vim, ninguém vem. Agora, talvez aí no seu conforto, na sua casa, você vai ver o que nós aqui do Setor Novo Planalto estamos passando. E sem falar que nós somos cidadãos, merecemos o mesmo cuidado que qualquer outra pessoa, mas o Planalto está esquecido. Porque isso aqui não é só de hoje que acontece, não. Todo ano nós passamos por isso aqui. Só que esse ano está sendo pior, porque a única coisa que está faltando é só o sangue e eu quero ver se é isso que vocês vão esperar. No início da manhã de hoje, o ônibus de uma empresa de Palmas que buscava trabalhadores na região, acabou ficando atolado e quase tombou no meio da pista. Segundo um dos funcionários que presta serviço para a empresa, os trabalhadores tiveram que sair às pressas pela janela. Esse homem faz a rota da Granol, transportando o funcionário da Granol que trabalha, né? Isso aqui já tem mais de mês que estava interditado, praticamente. Aí eles liberaram o ônibus e passaram a terra por riba, sendo no meio da rua, né? E o ônibus vinha à noite aqui carregado de funcionário, ele não viu o buraco, né? Porque estava tudo tampado de água e aí foi quando o ônibus caiu e quase virou. E os funcionários saíram pelos vidros aqui para tentar se escapar de qualquer forma. E o ônibus está nessa situação, nós pedimos sinalização, pedimos apoio para a BRK ambiental e até agora nada. Eles trouxeram algum veículo para ajudar vocês aqui? Trouxeram uma máquina aqui, tentaram puxar e foram embora. Com máquina, com tudo, não voltou nem para sinalizar para nós, não está dando apoio de nada. Desde madrugada, já são quase meio dia agora e eles nada fizeram por nós e nós estamos nessa situação. E o ônibus está quase virando. O pessoal teve que sair pela janela do lado de lá, né? Foi, saiu pela janela para se escapar com medo do ônibus virar e machucar alguém. Um caminhão que faz a coleta do lixo doméstico quase atolou também no local, após tentar fazer um desvio no trecho ao lado. E o ônibus foi também para cá. Medfilareta do gravata do caído. Comprisos cinco anos até agora, até agora mesmo. world de迎 pessoa comédia do connecting e sem habilidade comLife Airs pública. Já tem mais de 15 dias que nós estamos aqui nessa situação, sofremos muito com a poeira, teve dia que foi preciso molhar até a rua. Eu e os vizinhos aqui unimos para molhar a rua que não está aguentando a poeira. Nesse tempo de pandemia, que a gente não pode nem dar um espirro, que o pessoal já fica com medo da gente, pensando que é Covid. Passando isso, pensamos que o finalizar, onde passaram a encarnação, não finalizou. Agora estamos sofrendo com a lama, tem um ônibus quase tombando na minha porta e também eu tenho medo muito grande da água descer do loteamento e entrar na minha casa. Eles fizeram o trabalho aqui, falaram alguma coisa de quando ia finalizar, pararam há quanto tempo aqui? Há três semanas que ele parou, nunca falaram nada. E incluindo aqui a rua Guanabara, já está para fazer mês que está lá também nessa situação. O que a senhora espera agora, dona Geraldo? Nós queremos uma solução e queremos o nosso asfalto de volta. Em um vídeo gravado por um morador após a chuva, é possível ver um grande volume de esgoto saindo de uma tampa ao lado da pista. Música 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 Música